Ah, Filho, olha só! Papai te falou que voce não pode usar essa moto. Ahhhhhhh! Ah! 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 Papai! Eu não senti o jovem! Ah! Olha só! No meu nome, papai! Cala a boca, eu não gosto de você, irmã! Você é uma chata! Ei! 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 QueX? 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 Ei papai! Cala a boca os dois e respeita o seu irmão e a sua irmã e pede desculpa e dá um abra... Ninguém me pega! Ninguém me pega! Volta aqui, bebê-aranha! Ninguém precisa me pegar! Vamos atrás dele, filha! Sobe na minha moto! Bebê-aranha, eu vou te pegar! Cadê você? Cadê ele? Você não sabe... Cadê eu? Peraí, parece que ele sumiu! Aqui! Cadê o bebê-aranha? Não tô... Estou aparecendo atrás! Cala a boca! Abre, abre, abre! Toma! Não, não abre! Travei, travei! Travei, travei, travei! Droga! Eu vou fugir! Por que isso? Meu Deus! Pera, ele pode ter esse macho... Não tá, olha só! Tomei, Alex! Mas é que ele é uma brincadeira! Alegrinha! Manoinha, eu deixo todos os meus brinquedos pra você! Meu filho morreu! Filho! Tá bom! Não vou deixar brinquedo pra ninguém! E eu tô preparado pra fazer uma missão, papai! Que tipo de missão, hein? Hum... Dentro dessa arminha, eu tenho uma injeção! Tem alguém pra eu aplicar? Filha, corre! Eu vou aplicar a injeção! Eu vou aplicar a injeção! Voltem aqui! Agora o jogo virou! Corre, filha! Eu tô escondido! Eu tô escondido o dele! Cadê ele? Ah, papai! Não! Toma! Ah! 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 Não tem ninguém doente não pra eu poder aplicar uma... Ah! Não tem ninguém que fazer! Peraí, peraí! Tô te dando uma ligação! Alô? Quem será que é? Tá! Tá bom! Tá! Tá! Ok! Ah! Meu Deus! Não! Ele tem aqui uma! Ele tem uma aqui, pode deixar! Tá! Bebê! Isso! Tá! Que que é? Que que é? Que que é? Que que é? Eu tenho uma má notícia, mas é uma boa notícia pra você! Que tá querendo aplicar a injeção! Qual que é? Eu acabei de receber uma mensagem da mulher Hulk e ela está passando muito mal com varíola! Ah! Eu vou aplicar minha arba bem assim, ó! Eu vou pegar minha arminha de coisa, vou sair correndo e ir piu, 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 piu! Legal, crianças! Hum! Então vamos indo, venha! Vamos de moto, porque eu quero aplicar a injeção de moto! Ah! De moto! Tem uma moto super bonita aqui, olha só, piu! É! Olha só que linda! Ela é verde, maninha! Eu vou aplicar! É muito mais divertido, senhora! Quem vai me carry? Quem vai me carry? Eu te carry, filho! Venha cá pra eu te carregar aqui nas minhas costas, aqui! Olha! Você pegou a maninha! Tem problema não! Vambora! Ué! Ai, papai, me carry! Bora, bora, bora! Pronto! Sobe aí, maninha! Sobe aí, maninha! É! Ih, 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 ih! E ela vai de foguetão! Uh! Uh! Mas, papai, aonde a She-Hulk está? Filho, então, ela tá passando mal, né? Então ela falou que já foi no hospital, tá lá no hospital, só que como é SUS, sabe como é que é, né? Ela tá numa fila de espera. Ah, então a gente vai ter que chegar lá e pique-pique a bumbum nela, né? Exatamente! Ahá! Uhul! A gente vai ter que logo aplicar a injeção nela pra ver se ela vai melhorar do probleminha que ela tá, né? Vamos ver se vai dar certo. Essa sua vacina é contra isso mesmo, né? Ela é contra todos os maus, papai! Caramba! E nada existe que ela não cure! Você... Você criou uma vacina universal, tipo aquele controle de televisão universal? Sim, papai! Isso é bom se você configurá-lo e ele estará funcionando! Papai, você tá mágico nos negócios, apertou F2 numa velocidade! Eu tava com a esperança de que a morte esteja intacta. Cadê? Eu tô aqui em medo da moto, cadê vocês? Vem aqui, maninha! Tá bom, eu sei que você é mágico, eu vou ver! Não, filho, é só você olhar pras costas, filha, a gente tá aqui, ó! Eu não gosto nem de andar, papai! Mãe preguiçosa! Olha só, filha! Não é de mim! Se você continuar assim, ó, comendo só leite condensado na colher, sabe? Se você ficar comendo... Queijo com frambuesa! Se você fizer essas coisas e não querer andar, você vai ficar obeso, igual a sua tia Marlene! É verdade! Não, 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 não! Vamos agora achar a Xiru! Ué, cadê a fila? Não tem fila! Eu vou fazer uma fila, papai! Posso fazer? Ué, pra quê, filho? Não tem fila! A gente tem que procurar a mulher Hulk nesse hospital abandonado, cara! Vamos tentar achar ela! Vamos tentar achar ela! Xiru! 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 Papai tá tomando água que nem um cavalo! Ué! Xiru! 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 Cadê ela? Eu vou pegar a moto pra poder aplicar a injeção! Agora só falta ela! Vamos procurar a mulher Hulk, então! Ela tá aqui passando de operação, hein? Olha! A mulher Hulk tá aqui! Tá, agora com muito cuidado, eu vou ter que pegar minha moto com uma distância! Calma lá, menino! Olha só, moleque! Cuidado, hein! Você tem que aplicar a injeção nela na velocidade 80! Eu não confio no final! Não, entenda! Não, papai, confio no seu filho! Confio, confio, confio! Ai, fio, fio, fio! Ai, fio, fio, fio! Ai, fio, fio, fio! Olha lá! Três sedativas! Uou! Acertei pela brada! Eu sou, três! Acertei pela brada! Parece que ela já tá melhorando! Ela já tá melhorando! É, terceira! Chega que você melhorou! Papai! Ela ficou de boca aberta, papai Ai, me derrubou uma delas coisa Chihook Acorda, Chihook Chihook, deixa eu dar uma animadona Ela vai acordar Chihook Ela acordou, Chihook Ela acordou Parabéns, meu marinho, eu salvou você Chihook Oh, bebê aranha, muito obrigado Por ter me salvado Ai, meu Deus Vamos lá, crianças Agora tá na hora da gente comer um sorvete E pegar uma praia, porque estamos de férias Eu adoro sorvete Eu esqueci de soltar Valeu